Modibo Toure sustentou que, face à continuação da crise, a ONU tem de manter o foco no apoio aos esforços dos líderes guinense para a nomeação de um primeiro-ministro aceitável na criação de um governo inclusivo, na organização de eleições e na implementação das reformas prioritárias. Muitos sul-africanos veem o afastamento de Zuma como uma oportunidade de progresso para o país. Outros veem aqui uma oportunidade para o país se unir através de um novo presidente. Forças militares francesas lançaram um ataque contra uma base jihadista no norte do Mali, que terminou com a morte de pelo menos 10 presumíveis terroristas. Dezenas de pessoas foram sinistradas pelas fortes chuvas que se abateram em Toma, uma aldeia no nordeste de Ruanda, conforme as autoridades locais.